Na época, até eu dei uma entrevista para a UFPS, foi um negócio assim, prova total de retorno de investimento em ciência. Investimento em ciência na Universidade Federal retornando em forma de software para a sociedade. Quando eu estudava na cidade, eu morava no interior, mas pegava ônibus todo dia, ia para a cidade. E chegou uma época que a gente começou a ter aula de informática. E como a gente era do interior, a gente nunca tinha tido contato com o computador, nunca tinha visto um computador na frente. E eu lá no auge da quinta série, coloquei isso na cabeça. Mas mesmo assim, era muito distante essa ideia de fazer uma universidade, de fazer uma faculdade, um curso na Universidade Federal. Não era algo que estava na minha realidade. A minha ideia inicial era fazer um curso de engenharia de computação que tinha em Pato Branco. Mas acabei também tendo como plano a UFPS. Eu sou da segunda turma da UFPS. E no meu segundo ano de universidade, em 2012, aconteceu um fato que até hoje é o fato principal da minha carreira e muito envolvido com a minha vida pessoal também. Abriu uma bolsa do projeto de inovação tecnológica, onde era uma bolsa de uma empresa privada que estava procurando um bolsista dentro da universidade para desenvolver esse projeto. E naquela época, em 2012, começou a se popularizar muito smartphone, conexão 2G, 3G. E a Enemate tinha a necessidade de que o software dela, de imagens médicas, fosse disponível em dispositivos móveis. Por exemplo, eu vou fazer uma tomografia e depois eu posso ver o meu exame de tomografia no meu celular. Ou um médico que está em plantão, por exemplo, de sobrevidos em casa, consiga ver um exame ainda em casa antes de ter que ir até o hospital. Então essa era a demanda. E eu entrei com o projeto, foram dois anos. A gente desenvolveu essa solução junto com a Enemate. A gente gerou um aplicativo para visualização de imagens médicas, digamos assim. Aí que eu, junto com o projeto, eu desenvolvi a minha pesquisa da graduação. Mas o mais legal de tudo é que aquilo não morreu no meu TCC. Aquilo virou um produto. Então, hoje, esse produto que eu desenvolvi lá no meu TCC, ele está em mais de 400 instituições do Brasil. Em 2015, eu voltei no Hospital Regional de Chapecó e instalar o software que eu fiz na Chapecó durante o meu TCC. Então, na época, até eu dei uma entrevista para o FFPS. Foi um negócio assim, prova total de retorno de investimento em ciência. Investimento em ciência na Universidade Federal retornando em forma de software para a sociedade. Mas, para mim, é muito clara essa questão da importância da Universidade Federal para dar acesso a pessoas que não teriam condições, né? Que vêm de uma família mais humilde, de agricultores, como foi o meu caso, ou daquela pessoa que tem o comércio na cidade do interior. Abriu as portas do mundo, né? Para a gente... Viu que o mundo... A gente percebeu na UFFPS que o mundo não era tão longe. Que sair dali, criar algo grande, fazer um trabalho de pesquisa grande, fazer um mestrado, né? Numa instituição ainda maior, foi tudo a UFFPS que abriu. E, assim como eu, várias pessoas vieram dessas famílias do interior e tiveram o primeiro contato com a Universidade Federal. Às vezes, eu fui o primeiro na família que teve uma graduação. Eu fui o primeiro da minha família que entrou numa Universidade Federal, graças a essas portas, dessa política assertiva, do meu ponto de vista, de levar a Universidade de Fiscalidade a regiões que antes não eram assistidas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti